É, tempestades, ciclones extratropicais, incêndios florestais, ondas de calor, inundações, são inúmeros os desastres naturais que nós presenciamos durante todo este ano. E especialistas acreditam que isso não é coincidência. As mudanças climáticas já estão em curso. A ONU e os países tentam angariar fundos de auxílio que destinariam recursos tanto para a adaptação da nossa vida diante desses desastres naturais quanto para o socorro daqueles que perderam tudo. A gente vai conhecer agora um pouco melhor a relação entre esses fenômenos e a crise climática, além de que fundos são esses, na reportagem de Matias Brotero, com produção e edição de Letícia Brito. Barra do Saí, fevereiro de 2023. Perdi tudo dentro da minha casa, graças a Deus estou viva, mas eu me machuquei muito, machuquei aqui, nos braços, na mão. Minha família também perdeu todas as coisas, estamos contando com a ajuda de todos. Lagiado, agosto de 2023. Entrou água, eu cheguei, já estava nos pés, já entrei com água nos pés, saí com água na cintura. Estava em choque, eu não sentia frio, não sentia, fiquei anestesiada, eu não sabia. Porque tinha cobra, tinha rato dentro, a gente estava no meio, tentando salvar o que dava. Não é novidade que as mudanças climáticas já estão no nosso dia a dia. O problema da mudança do clima e dos eventos extremos que batiam a nossa porta, agora eles arrebentam a nossa porta, entram nas nossas casas e se instalam da pior forma possível. Em 2023, vivemos o ano de extremos, quando o assunto é clima. E, para pontuarmos só alguns desastres, o Rio Grande do Sul começou o ano com uma estiagem histórica e depois seguiu com uma sequência de ciclones extratropicais. Em São Sebastião, no litoral de São Paulo, as chuvas e os desmoronamentos deixaram mais de 60 mortos. Também vivemos grandes ondas de calor. Em julho, o mês mais quente da história do mundo, cerca de 30 mil pessoas fugiram de incêndios florestais no Canadá. Já em setembro, aqui no Brasil, em um único dia, nove capitais registraram 40 graus Celsius. Na Líbia, a tempestade Daniel rompeu duas barragens e matou pelo menos 5 mil pessoas. Enquanto isso, a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, registrou uma estiagem histórica. Centenas de botos morreram encalhados, uma vila inteira desapareceu com a erosão do solo e hidrelétricas foram desligadas pela falta d'água. Aliás, falando em água, desde 1993, o nível global do mar aumentou cerca de 10 centímetros, de acordo com um relatório da Organização Meteorológica Mundial. E o ritmo dessa alta mais do que dobrou em relação à primeira década das medições. Diversos fatores contribuem para os extremos meteorológicos. Mas para especialistas, não é coincidência que esses eventos acontecem em meio ao aumento da temperatura mundial. É o caso do El Ninho, por exemplo. Um fenômeno do clima natural, caracterizado pelo aumento das temperaturas do Oceano Pacífico. A relação hoje do El Ninho com as mudanças climáticas é porque as mudanças climáticas têm ferido em que fenômenos naturais aconteçam, às vezes, de modo mais frequente e também quebrando recordes. O que a gente nota é que os eventos extremos estão acontecendo com mais rapidez até do que se projetava, do que a ciência projetava. A ONU enxerga o financiamento climático como uma das saídas para conter o aquecimento global. No Acordo de Paris, existe um dispositivo que funciona como uma espécie de conta bancária. O conceito faz parte da chamada justiça climática. A pergunta é a seguinte, quem vai ter a sua casa de volta primeiro? Quem vai ter um lugar para morar de novo? Em pouco tempo? Então é disso que se trata o clima. Se trata daqueles poucos que têm muito podendo se adaptar e daqueles muito que têm pouco pagando a parte maior da conta, ficando com todo o prejuízo de um clima extremo. Atualmente, existem dois fundos previstos pelas Nações Unidas. O primeiro deles, o Green Climate Fund, ou Fundo Verde do Clima, foi firmado na COP16 em 2010. É um dinheiro que serviria para mitigar as emissões e adaptar o modelo de vida das populações desses países. Já o principal triunfo da COP27, no ano passado, foi a criação de outro fundo chamado de Perdas e Danos. A ideia é que países pobres recebam recursos para lidarem com situações consideradas irremediáveis. Ele poderia servir, por exemplo, no Paquistão, onde as inundações de 2022 deixaram um terço do país debaixo d'água, causando uma crise que até hoje não foi inteiramente solucionada. Mas existem alguns pontos abertos quando se fala de fundos. O primeiro deles é que ainda faltam detalhes sobre quais países entram na categoria dos chamados vulneráveis, que receberiam valor. O outro ponto é que a conta não está fechando. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje, este valor seria insuficiente para uma demanda que já chega a cada 2 trilhões de dólares. A expectativa é que, na conferência, os países renovem metas e promessas. Enquanto isso, os estragos decorrentes das mudanças climáticas seguem em curso e os mais vulneráveis já pagam maior preço. É, na reportagem de amanhã, na série especial da COP28, como as próximas gerações podem ser protagonistas de uma mudança no planeta que essas novas gerações vão herdar de nós. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.